Boa noite. O presidente Lula entra no último ano de seu mandato com quase 50 milhões de pessoas beneficiadas pelo programa Bolsa Família, uma verdadeira marca de seu governo e um programa que promoveu uma forte inclusão social. Sobre este e outros assuntos, nós conversamos a partir de agora com o ministro Patruz Ananias, que é o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, ministro. Boa noite, Cristina. Boa noite, telespectadores. Prazer receber o senhor, ministro. Os números do Bolsa Família são gigantes. 12,4 milhões de famílias, com investimento que chega a mais de 2 bilhões de reais por ano. E significa dizer que é o programa Carrochefe, é a marca do governo Lula em 7 anos. Os números são realmente muito fortes, Cristina. Mais fortes ainda são os resultados. Nós estamos acabando com a fome no Brasil. Nós não temos mais no nosso país aquelas manifestações tristes, angustiantes, que a gente assistia, por exemplo, no tempo da seca, no Nordeste, em outras regiões do Brasil, multidões famintas, nas ruas, nas cidades, nas estradas, clamando por um prato de comida. Eram, então, criadas aquelas frentes de trabalho sem nenhum critério. Hoje nós não temos mais isso. Medidas pontuais, né? O Brasil está vencendo. Isso é uma conquista histórica, civilizatória. O Brasil está vencendo a luta contra a fome e a desnutrição. E as pesquisas já mostram que nos próximos anos, se nós continuarmos aperfeiçoando, ampliando as nossas políticas e as nossas obras sociais, nós estaremos também superando no Brasil a pobreza extrema. O Bolsa Família tem um impacto positivo na economia. Os pobres estão comprando. Isto estimula o comércio local, regional. O comércio vendendo mais compra da indústria, da produção agrícola, gera empregos. Isso cria o que nós chamamos o círculo virtuoso do crescimento econômico. Um dos motivos pelos quais o Brasil está saindo de cabeça erguida desta grave crise econômica internacional são as nossas políticas sociais. O Bolsa Família, principalmente, mas também outras como o benefício de prestação continuada, que é um grande programa também do nosso Ministério, que assegura o salário mínimo mensal para pessoas idosas com mais de 65 anos e pessoas com deficiência incapacitadas para o trabalho. Os nossos programas de apoio à agricultura familiar. E um dado importante, Cristina, é que o Bolsa Família não é um programa isolado. Ele está dentro de um conjunto de ações, de políticas sociais, que estão efetivamente mudando o Brasil e melhorando a vida das pessoas, das famílias mais pobres. Nós temos, por exemplo, no nosso Ministério, as políticas públicas da assistência social, os SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, onde nós temos, entre outros programas e ações, os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, que nós chamamos também Casa das Famílias, que são casas implantadas nas comunidades pobres, onde estão os beneficiários do Bolsa Família. Os psicólogos, os assistentes sociais, os educadores que trabalham nessas casas, desenvolvem uma atividade de acolhimento das famílias. Os CRAS desenvolvem também atividades de capacitação profissional, de alfabetização, de inclusão produtiva, de inclusão digital. De outro lado, nós temos os programas de segurança alimentar, os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, que nós estamos implantando pelo Brasil afora, atendem, basicamente, as famílias pobres, que são os beneficiários do Bolsa Família. Então, nós estamos desenvolvendo um conjunto de ações que estão efetivamente possibilitando a emancipação e o desenvolvimento dessas famílias. O IPEA, ou Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, marcou até data para o Brasil deixar de ter a pobreza, a miséria, propriamente, os índices de pobreza mais críticos. O segundo IPEA, em 2015, o Brasil terá vencido a pobreza. Exatamente, em 2015. Inclusive, nós estaremos também dando balanço com relação aos objetivos do milênio. Em 1990, o Brasil se comprometeu, perante o mundo e perante nós mesmos, perante a consciência nacional, que até 2015, nós estaríamos reduzindo a pobreza extrema pela metade e a fome a um quarto. Em 2006, no governo do presidente Lula, nós já havíamos cumprido essa meta. Nós já havíamos reduzido a pobreza extrema pela metade, a fome a um quarto, e nós repactuamos para 2015. Logo. Nós colocamos o objetivo de reduzir a pobreza extrema para um quarto e acabar com a fome no país, como estamos efetivamente acabando. É a grande vitória do fome zero. Estamos zerando a fome no Brasil. Essa pesquisa do IPEA abre uma outra perspectiva. Que nós podemos estar chegando em 2015, zerando a fome, superando a desnutrição, garantindo a todos os brasileiros e brasileiras o direito sagrado à alimentação adequada, com regularidade, quantidade, qualidade, e, ao mesmo tempo, também superando a pobreza extrema. E aí, Cristina, nós temos uma data que eu acho muito simbólica. 2022. Nós estaremos celebrando, comemorando, os 200 anos da independência do Brasil. Que país nós queremos celebrar 200 anos após a conquista da nossa independência? Eu penso que, entre outras conquistas, no campo da educação, da saúde, da segurança do Brasil, da segurança nacional, da soberania do nosso país, eu penso também que vai ser muito bom nós celebrarmos os 200 anos de um país que venceu a fome, que venceu a desnutrição, que está garantindo segurança alimentar e nutricional para todos, e que venceu também a pobreza extrema, e que está caminhando a passos largos para construirmos uma pátria que assegure a todos os seus filhos e filhas os mesmos direitos e as mesmas oportunidades diante da vida. Tomara, ministro. Tomara que isso tudo o que o senhor disse, essa formulação, que os anjos digam amém. Claro, é. Ministro, o presidente Lula tenta justamente pavimentar o caminho para se chegar a isso que o senhor acabou de anunciar, seja em 2022, ou até que se estabeleça uma estabilidade nesses programas sociais. O presidente pretende uma consolidação das leis sociais. Mesmo naquele mesmo molde de Getúlio Vargas com a consolidação das leis trabalhistas, o presidente quer dar estabilidade para os programas e caráter legal é arcabuço jurídico para a manutenção desses programas. O senhor está participando desse projeto de elaboração?